Bom, o objetivo é determinar a equação vetorial e as equações paramétricas de um plano π que passa pelo ponto A, 2, 2 e menos 1 e é paralelo aos vetores U e V com suas respectivas coordenadas. Então, como vimos no vídeo anterior, a equação vetorial é da fórmula x, y, z é igual a 1x0, y0, z0 mais H que multiplica A1, B1, C1, mais T que multiplica A2, B2, C2. Então, das informações que temos, a equação vetorial fica x, y, z, pi, dois pontos, x, y, z, x0, y0, z0 é o ponto que ela vai passar. Então, 2, 2, menos 1, mais H. H é o vetor U, 2, menos 3 e 1, 2, menos 3, e 1, mais 1, T que multiplica o vetor V, menos 1, 5 e menos 3. Então, essa é a equação vetorial desse plano π. Ok? E as paramétricas? Paramétricas sabemos que é x, y, z igual, 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 x0, y0, z0, mais, 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 H, 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 A1, B1, C1, mais, T, mais, T, mais, T, A2, B2, C2. Então, substituindo os valores que temos, então, as equações para paramétricas vão ficar da forma. Então, x, y, z, igual, 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 na primeira coluna, o ponto, 2, 2, menos 1. Segundo, é o H que multiplica o A1, mais, H vezes 2, menos, H vezes 3, menos, H vezes... H vezes 1, mais, positivo, mais, caso é menos, menos, T que multiplica 1, mais, T que multiplica 5, menos, T que multiplica 3. Então, essas são as equações paramétricas desse plano π, conforme pedido.